Oi, eu sou a Maíra Medeiros, eu não quero te pedir nada, e hoje eu vou mostrar para vocês um cachorrinho que está levantando... Meu, o Ralph não pode ouvir, eu comecei a gravar um vídeo, porque ele vem para perto de mim, mas hoje eu não estou no sofá. Ralph, você não tem... Vem aqui. Obrigada, diretor. Agora vamos continuar o nosso jornal do acúmulo. Oi, eu sou a Maíra Medeiros, eu não quero te pedir nada, e hoje eu vou mostrar para vocês vários brinquedos antigos que eu tenho aqui em casa, mas que eu não vendo jamais, nunca, nunca, jamais. Eu sou filha única por parte de mãe, então durante toda a minha infância, eu brincava sozinha. Por esse motivo, os meus pais, eles sempre me deram muitos brinquedos, e eu sempre aproveitei ao máximo esses brinquedos que eles me deram. Alguns foram muito marcantes na minha infância, e eu simplesmente não consigo me desfazer desses brinquedos. Outros ficaram no meio do caminho, na hora de se desfazer dos brinquedos, muitas vezes eu não era questionada, mas no que eu pude ficar, eu fiquei. O primeiro brinquedo que eu tenho até hoje, o nome dele é Ted Ruxpin, eu mostrei ele num vídeo aqui sobre lendas urbanas dos anos 80 e 90, porque, gente, ele dava muito medo na galera, ele é esse aqui, ó. Ele é esse brinquedo, ele tinha um coletinho escrito Ted Ruxpin, mas ele não tem mais, e ele vinha com essa fita cassete que você colocava aqui atrás nele. Meu nome é Ted Ruxpin. Quer ver? Essa fita cassete fazia com que ele contasse uma história, e ele abria e fechava a boca na hora de contar a história. Na propaganda, ele ficava assim com um livrinho, tá vendo? O Ted Ruxpin, ele foi lançado aqui no Brasil em novembro de 1988, e eu ganhei ele de Natal em 88, eu tinha 4 anos, eu amava brincar com ele, eu queria muito comprar os outros livrinhos que ele tinha, mas ele era muito caro, minha mãe gastou praticamente o décimo terceiro dela, então a gente não tinha condições de comprar mais livrinhos e mais fitas pra ele falar. Ele mandava você virar a página, né? Aí no dia que ele mandou virar a página, eu não virei, ele continuou lendo a história como se eu tivesse virado a página. Nesse momento, eu entendi que Ted Ruxpin, na verdade, era simplesmente um toca-fitas, e aí eu comecei a testar outras fitas cassetes dentro dele, e usei ele como toca-fitas, porque eu sou essa pessoa. Eu guardo ele até hoje com muito carinho, as pessoas que vêm aqui em casa têm um certo medo dele, mas eu não estou nem aí, porque ele foi o meu grande companheiro de quando eu era bem pequenininha. Outra coisa que eu ganhei também no final da década de 90, lá pra 98, 99, foi essa Polaroid das Spice Girls. E sim, ela funciona até hoje. O problema é encontrar o filme dessa bendita. Por conta do tempo, ela tinha uma alça na lateral que acabou secando, e ela acabou quebrando, que ela ficava aqui essa alça, você segurava ela assim, você colocava a mão aqui na alça, abria aqui, e puxava esse gatilho e tirava foto. Essa Polaroid, ela vinha com esses adesivos que você colava onde você quisesse. Eu tenho ainda uma pose, e eu estou guardando, vocês podem dar risada, tá gente? Mas tudo bem. Eu vou guardar essa uma pose, pra tirar com a Melanie C, que está vindo ao Brasil no final de junho. E aí o entretenimento fez algumas experiências, pra ela ter com os fãs. Vai ter pocket show, vai ter também meet and greet, vai ter meet and greet, você pode levar coisa pra ela autografar, vai ter uma sessão que é meio que perguntas e respostas, super fechado pra 25 fãs. Eu vou, estou super feliz, se você quiser ir, se interessou também, tem o link aqui na descrição do vídeo. Eu não posso ficar falando disso, que eu sinto vontade de chorar. A câmera das Spice Girls, pra mim, foi uma das coisas mais legais que eu ganhei. E eu guardo absolutamente tudo da câmera, inclusive o manual. E também guardei a parte que ressecou, e quebrou, né? Essa parte de borracha. Hoje em dia, você encontra essa Polaroid pra comprar em vários sites. Ela não custa muito caro, eu acho que ela custa mais ou menos uns 200 reais, porque é muito difícil você encontrar o filme pra ela. O filme, gente, o filme, ele fica aqui, ó. Ele fica aqui, tá vendo o filme? Esse foi o filme que eu encontrei numa loja de fotografia muito antiga lá de Guarulhos, e ele foi muito barato, porque ele já tava vencido. Mas um filme novo desse, foi feito por uma empresa que chama Impossible, e custa mais de 200 reais, e vem só com 10 poses. Ou seja, essa é a minha última foto, eu vou deixar pra tirar ela com a Melanie C, agora no final do mês de junho, quando ela vier pro Brasil, Jesus, essas palavras saindo da minha boca, eu não sei nem como dizer, sem querer chorar. Eu sou muito fã, gente. Sério. Um outro brinquedo que eu tive, e ele ficou guardado na minha memória, por motivos de que eu não podia usar, foi a mini máquina de costura da Estrela. Essa mini máquina foi lançada mais ou menos no começo da década de 80, e ela ficou guardada até que eu pudesse usar. O que aconteceu? Minha avó, Amélia, ela tinha uma máquina de costura de verdade, eu adorava aquela máquina de costura, e queria muito brincar e usar. E não dava, né? porque eu era uma criança. Aí, me deram essa máquina aqui, ó. Tá vendo? Essa máquina, ela costurava de verdade. Esse pedaço, a gente colocava no chão. O maior medo da minha avó, é que eu costurasse meu dedo. Eu usei ela no máximo, umas cinco vezes na minha vida. Mas o meu sonho era que eu tivesse usado ela, pra costurar umas roupinhas de Barbie, costurar roupa pra mim, era muito sonho meu usar essa maquininha. Foi que eu cresci, virei adolescente, que continuei com esse desejo de usar uma máquina de costura, mas nunca tive a oportunidade, nunca brinquei, nunca aprendi a usar uma máquina de costura na vida real. E agora, eu desencanei, sabe? Já faz um certo tempo que eu desencanei. Esse outro brinquedo, eu não ganhei, eu comprei recentemente, mas ele é um personagem de um filme que fez parte da minha infância. Esse aqui é o Gizmo. Tudo bem, Gizmo? Ele é um personagem de um filme que se chama Gremlins. Foi lançado no ano que eu nasci, que foi em 1984. E eu lembro que quando eu era criança, eu amava esse filme. Mas ao mesmo tempo que eu amava, eu tinha muito medo, porque a história do Gizmo era assim, se você desse comida pra ele, depois da meia-noite, ou se você molhasse ele, ele virava uns bichos muito bizarros. E eu morria de medo daqueles bichos. E ao mesmo tempo que eu morria de medo dos bichos, que ele virava, eu amava o Gizmo. Esse boneco é de 1984 mesmo. Eu pesquisei, né, na hora de fazer a compra. É... Eu comprei ele no Mercado Livro e... Não, Mercado Livro. Eu comprei ele no Mercado Livre. Eu preciso mandar ele pra lavar num hospital de bonecas, pra lavar, deixar ele bem bonitinho, porque ele tem umas colas ainda, um pouco aparente e tal. Mas ele é muito fofinho e me lembra muito a minha infância, que eu passava assistindo Gremlins. Bonitinho. Essa boneca eu ganhei da Leca, da minha melhor amiga, que começou a nossa amizade na nossa adolescência. Numa época em que a gente amava as meninas superpoderosas, quer dizer, que continuamos amando, né? Mas foi quando iniciou o nosso amor, foi quando iniciou o desenho mesmo. Essa boneca é de 1999, né? Ela não era produzida aqui no Brasil, ela era importada pela Gulliver, e a Leca me deu de aniversário. Eu fiquei muitíssimo feliz ela está meio suja, desculpa, Leca, mas é que eu tenho muito medo de tentar limpar ela demais, porque ela ainda está presa aqui atrás, eu não queria estragar. As Meninas Superpoderosas é um desenho que até hoje é exibido na Cartoon Network, na verdade, ela parou e voltou agora. É uma versão feminina de desenhos de aventura, porque a maioria dos desenhos de aventura são estrelados por personagens meninos. Esse próximo brinquedo, eu também não ganhei ele quando eu era criança, eu também comprei ele. É esse Cebolinha Antigo, esse Cebolinha é de uma marca que se chama Troll, essa marca não existe mais, ela ficou famosa por causa de uns brinquedos que se chamavam Velotroll. Velotroll e mini Velotroll. Não, qual motivo para a criança? é, provavelmente ele foi produzido no início da década de 70, ele vai fazer então 47 anos esse ano. O cabelo dele não é original, porque é muito difícil encontrar esse boneco com o cabelo original. O boneco com o cabelo original, ele vinha literalmente com cinco fios de nylon para cima. Era de uma fragilidade bizarra, então, normalmente, ou você encontra ele com o cabelo já de EVA, ou com o cabelo restaurado de algum outro material ou sem o cabelo. Ele só mexe a cabeça, assim. Algumas pessoas têm um pouquinho de medo dele, mas eu não tenho nenhum medo do meu neném. Esse aqui é um brinquedo que, na verdade, ele não é tão antigo, ele é de 2001, eu comprei ele em 2003, então, ele vai fazer 15 anos, o ano que vem, tem 14 anos, que é o Monopoly dos Simpsons. Nessa época, o Banco Imobiliário e o Monopoly eram a mesma coisa. Por quê? O Monopoly, quando veio para o Brasil, ele adotou o nome de Banco Imobiliário. Depois, ele tinha os direitos da estrela, depois a Hasbro e a estrela se separaram, e aí, criou-se o Monopoly e o Banco Imobiliário aqui no Brasil. Então, você pode encontrar essa versão só de Banco Imobiliário dos Simpsons, mas não tem mais essa versão dos dois. É um jogo, é o Banco Imobiliário, que é um jogo que eu amo, apesar de amar o Banco Imobiliário, gente, eu nunca ganhei o Banco Imobiliário. Eu sou aquela pessoa que sei todas as regras, eu sou aquela pessoa que sempre começa num jogo, mas nunca ganho. Hum, tá batendo o rinite. O que é legal aqui no Banco Imobiliário dos Simpsons, minha gente? Primeiro de tudo, o nome das ruas, o Banco Imobiliário nada mais é do que um jogo em que você tem que comprando ruas e construindo coisas nessas ruas. Casa, você constrói hotel, você constrói prédios, constrói estação de metrô, um monte de coisa. Essas cartas aqui, elas possuem o nome das coisas do desenho dos Simpsons. Ou seja, você consegue comprar Quick Mart, tem o Jardins Duff, tem a mansão do Mr. Burns, tudo que tem no desenho tem aqui. Tem até o bar do Moe, gente, sério, é muito bom. e eu gosto muito de Simpsons. Olha só os dinheirinhos, gente. Olha, olha esse aqui, esse aqui é mais caro do Mr. Burns. Aqui, olha, a Liz é minha preferida. E o último brinquedo que eu não vendo por nada, aliás, eu quero comprar outro, inclusive, é o meu primeiro gradiente era o brinquedo que eu passava mais tempo com ele. Ele é de 1989, ele foi lançado para o Natal de 1989 e eu ganhei ele da minha mãe. Ele vinha aqui com um negócio onde você pendurava um microfonezinho dele. Ele vinha também com uma fita. De um lado tocava música normal e do outro lado tocava versão karaokê. Então você podia cantar junto e também você podia gravar as coisas, né? Os seus pais compravam uma fita virgem, cassete, você colocava, apertava e falava um monte de coisa aqui nesse gravador. Eu comentei em outro vídeo que você pode assistir aqui, ele foi um grande companheiro meu e eu gravava episódios de novela, né? O som dos episódios de novela para minha mãe escutar depois, fazia entrevista com a minha bisavó, cantava, fazia programa de rádio, fazia um monte de coisa com esse brinquedo. Eu quero comprar outro porque eu quero remontá-lo, eu quero as pessoas não vendem as peças separadas, mas eu quero comprar ainda a peça que você coloca aqui, o microfone e a fita original. Tá sendo um pouquinho difícil achar, mas eu vou achar assim, não tem problema, vou comprando aos pouquinhos. E eu quero saber também de você, qual é o brinquedo da sua infância que você não se desfez e não vai se desfazer de jeito nenhum, não interessa quantos dinheiros ele custe, você vai ficar com ele pra sempre na sua vida. E não se esqueça de que quarta-feira hoje tem live lá no facebook, facebook.com barra maíra, nunca te pedi nada e a gente vai conversar lá um pouco sobre dinheiro. Sim, porque é uma maneira da mulher ser empoderada você também brincou com um desses brinquedos, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos que brincaram com você na época. É isso, um beijo, tchau.